Olá pessoal, sou o professor Mário Lima do canal Intermat, trazendo para vocês mais uma questãozinha aqui legal, muito boa, uma questão que fala assim, sendo somatório de n variando de zero a infinito, do cosseno de teta elevado a 2n igual a 5, temos que o valor do cosseno de 2teta é, bom, vamos esquecer esse somatório, por enquanto, e vamos ver o seguinte, para n igual a zero, o que que nós vamos ter? Para n igual a zero, eu vou ter cosseno elevado a zero de teta, que é igual a 1, né? Qualquer número elevado a zero vale 1. Para n igual a 1, o que que nós teremos? Para n igual a 1, você vai ter cosseno, 2 vezes 1, vai dar 2, cosseno ao quadrado de teta, para n igual a 1. Para n igual a 2, eu tenho cosseno à quarta de teta, n igual a 2, 2 vezes 2 vai dar 4. Para n igual a 3, eu tenho cosseno à sexta de teta, bom, então, espera aí, então, esse somatório, esse somatório, n variando de zero até infinito, do cosseno de 2n teta, isso, na verdade, é essa soma aqui, ó, 1, mais cosseno ao quadrado de teta, mais cosseno à quarta de teta, mais cosseno à sexta de teta, e vai por aí fora, tá? Isso é um APG, né? Isso é uma progressão geométrica, onde o primeiro termo vale 1, e a razão é cosseno ao quadrado de teta, porque eu passo de um para o outro, né? Multiplicando por cosseno ao quadrado de teta. Ora, então, vamos aplicar a fórmula do limite da soma, de um APG decrescente, limite de SN quando N tende para infinito. isso vai ser a 1, 1, sobre o 1, menos a razão. E isso é igual a 5, né? Isso é igual a 5. Muito bem, então, dessa equação aqui, O que que nós tiramos? 5 vezes 1, 5, menos 5 cosseno ao quadrado de teta, isso vale 1. Tá? E aí nós vamos ter menos 5 5 cosseno ao quadrado de teta é 1 menos 5, menos 4. Ou seja, multiplicando por menos 1, né? 5 cosseno ao quadrado de teta vale 4. Cosseno ao quadrado de teta é igual a 4 químicos. Agora, vamos lembrar que ele quer o cosseno de 2 teta, né? Ora, cosseno de 2 teta é o cosseno ao quadrado de teta menos seno ao quadrado de teta. Beleza? Muito bem. Só que não esqueça, né? Na relação fundamental, esse seno ao quadrado de teta é 1 menos cosseno ao quadrado de teta. Então isso vai dar cosseno ao quadrado de teta menos 1, mais cosseno ao quadrado de teta. Então dá 2 cosseno ao quadrado de teta menos 1. Como a gente já tem ali o valor do cosseno ao quadrado de teta, isso é 2 vezes 4 quintos menos 1, né? Então dá 8 quintos menos 1. 3 quintos. Confissão correta, letra D. A questão bem legalzinha, né? Tá legal? Então pessoal, deixa lá suas críticas, sugestões, comentários. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.